Entrevista com Dilinda Duarte após a segunda ronda da competição de mais 55 do campeonato do mundo de veteranos, competição individual. Dilinda, faça-nos uma análise, como é que foi o encontro desta segunda ronda? Foi excelente, foi excelente. Eu entrei um bocado assustada porque as colegas portuguesas disseram a ela, ela é número 4 da seleção da França, joga muito, já ouvimos jogar em Miami e, entretanto, eu fui ali convocada pelos meninos para o Centrale, e era o Centrale, e a número 4 da França e a perna a tremer no primeiro set. Eu acho que joguei, mas não joguei tão bem como no segundo set. Pronto, houve ali uma bola, ficou 6-2 no primeiro set, houve ali uma bola nitidamente mal marcada por a senhora para fazer o 3 igual. Pronto, entretanto, ficou 6-2 no segundo set, e eu disse, afinal, isto está ao meu alcance, não é o bicho-papão, vamos lá jogar. E o segundo set, ficou 6-3 para ela, mas o nível do jogo foi outro, eu senti-me a jogar muito bem. Eu contei e depois confirmei com as colegas que ela fez 11 amortis bem-sucedidos, perfeitos, da direita, que habitualmente fazem de esquerda, mas eu não consegui chegar. Aos 11 amortis ela fez tudo, fez todos os pontos. Mas o resto do jogo foi super equilibrado e eu senti ali no segundo set que estava ao meu alcance e que podia ter ganho também. Caiu para ela, ótimo, pronto, é uma boa jogadora, mas eu senti-me a jogar muito bem. Senti que na próxima vez que eu jogar com ela, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Então também foi uma boa experiência, este campeonato do mundo acaba sendo importante também para poderem defrontar as jogadoras deste nível e comprovarem em alguns casos que estão ao alcance. Foi excelente, foi excelente. Eu acho que tirando uma ou outra, pronto, todas elas eu acho que estão ao nosso nível. Nós achamos que não temos grande história de tênis, mas estamos preparadas. A nossa seleção portuguesa é muito boa, a nossa equipa é boa, é capaz de competir com qualquer outra seleção de outro país e mesmo nos individuais. Pronto, eu tive sorte, ganhei o primeiro jogo, a primeira ronda, ainda estamos nos PAs femininos, vamos agora disputar a Alemanha. Adilina é a número 1 e a número 2 da Alemanha, vai ser difícil, mas eu acho que todos os portugueses, mesmo os masculinos, eu vi jogar e não são... Estamos ao nível deles, estamos capazes de jogar e estamos capazes de nos debatermos com os jogadores dos outros países e vencer. E Adilina, mesmo que encontrou uma jogadora aparentemente melhor, com melhor votação, está a 6-2-5-1 e está ali até ao fim a lutar, o que é que isso também diz de si? Diz que eu sou uma lutadora, uma guerreira e que a próxima vez eu vou começar a fazer isso logo no primeiro set. E como é que foi jogar no quarto central, Dujama? Ah, o quarto central foi como eu disse logo no início da entrevista, é muito arrepiar dos braços, é emocionante, é emocionante. Eu tenho que agradecer realmente aos meninos, não sei se foram eles que fizeram um soborno ou não, mas foram todos excelentes. Mas, portanto, todas as pessoas, os árbitros, a organização, a federação, só tenho a agradecer, eu sinto-me lisonjeada por participar neste campeonato e por sermos tão apoiados e tão bem recebidos, tão bem tratados por todos, sempre bem, eu estou orgulhosa. E leva uma vitória individual para casa, não é? Leva uma vitória individual para casa e leva uma aprendizagem muito grande também. Leva uma aprendizagem de que nos futuros jogos cá em Portugal, eu aprendi que é tudo disputável, é tudo, é tudo, é uma questão da pessoa se concentrar e perceber que também tem qualidade e que também consegue fazer bons pontos e bons jogos e isso eu levo à aprendizagem daqui. Eu levo à aprendizagem que nos próximos torneios eu vou conseguir de certeza disputar melhor os pontos. Não sei se vou ganhar, isso é outra questão, mas vou conseguir disputar os pontos com confiança. E aí, nós para além da parte competitiva, que estivemos agora a analisar, também gostamos de aproveitar estas entrevistas para conhecer melhor quem está desse lado, especialmente como é que o ténis entrou nas respetivas vidas, como é que começou a jogar ténis, quando é que começou esta ligação? Olha, eu não sabia nada de ténis, até aos 40 anos eu não fiz nada. Eu só trabalhei, pronto, estive a lutar pela parte da vida financeira e estabilidade familiar e não joguei desporto nenhum. Cheguei aos 40 anos e achei que, como tenho um trabalho um pouco sedentário, achei que a barriguita estava a crescer. Então eu disse, bem, isto não pode ser, temos que fazer desporto para fazer uma manutenção e uma qualidade de vida na velhice melhor. Fui experimentar logo a corrida de imediato, super monótona, não dava, não era possível. Ao fim de um quarto de hora eu estava exausta de psicológico, físico, tudo. Então eu parei e, bem, vamos contratar, vamos para o ginásio. Mas o ginásio também não percebia muito bem daquilo, não funcionou. E eu disse, o problema está, eu preciso de alguém que me acompanhe, há que contratar uma PT. Então vamos lá, tratar a barriguinha, as perninhas. E eu não acabei o pacote que eu comprei, aquilo era muito fechado, muito suor, muitas pessoas muito treinadas, não dava. Então, bem, vamos à terceira oportunidade, vamos à terceira, sei lá, tentativa. Vamos para o ténis. E eu não acertava nada, mas eu tive sorte, eu tive muita sorte, porque eu conheci treinadores desde o início, Tiago Bastos, a seguir o Mário, agora o Pedro, todos eles foram treinadores que nunca me viram com a idade que eu tinha, lutaram sempre como se eu fosse uma pessoa jovem e deram o melhor de si, eu aproveitei isso tudo, esforcei-me e comecei a gostar, a gostar, do ténis e eles também apoiaram-me sempre, o Clube Ténis das Mães também, por isso é que eu não consigo sair de lá, não consigo. Tenho lá muitas ligações, muitas afinidades, muito carinho por toda a gente e foi aí que eu apaixonei-me por ténis, eu só jogo ténis desde os 40 anos e tenho tido várias, muito boas oportunidades com os treinadores e também tenho-me esforçado para ser, bem, claro que me falta à escola de ténis, como aos meninos, mas pronto, eu faço o meu melhor e tento manter-me fisicamente bem para ter uma velhice mais tranquila e de qualidade. E porquê o ténis? Quando tentou a corrida e o ginásio era um desporto que gostava de ver, conhecia alguém que jogava, porquê que como desporto escolheu o ténis? Apaixonei-me, apaixonei-me, ténis é uma paixão, ténis é uma paixão, eu apaixonei-me, não conhecia muita gente, não, mas há uma coisa que eu vi, uma vez fui num passeio a Espinho e vi os veteranos a sair de um torneio com os sacos, eu achei que gostaria um dia de ser assim como eles e apaixonei-me, apaixonei-me pelo ténis, pela adrenalina que o ténis dá, a competição, tudo isso não me deixa ficar monótona como as outras atividades físicas, há sempre mais alguma coisa a descobrir, mais alguma coisa a aprender, mais alguma coisa a querer e isso tem-me mantido e eu acho que para o resto da vida, até enquanto eu tiver pernas, quando eu não tiver, olha, eu vou ver sentada no banco, mas mesmo assim eu vou ver ténis. Então, e semanalmente, tem uma estimativa de quantas horas é que passa com o ténis? Tem, eu gostaria de ter todos os dias, mas ainda não posso, ainda não posso porque ainda trabalho, ainda tenho uma filha pequena e por isso ainda não posso, treino três vezes por semana, a segunda, quarta e sexta, vou jogando um bocadinho aos fins de semana nos torneios e com os amigos, não sei as horas, talvez quatro horas e meia, cinco horas por semana, mas o objetivo é ter uma estabilidade financeira capaz de jogar todos os dias. E para fora nunca jogou, não sei, e que mesmo o campeonato do mundo, jogou alguma vez fora? Joguei fora, sim, ano passado joguei em Miami, ficamos muito bem classificadas, foi uma experiência única, uma equipa super unida, muito bons jogos, eu parece que quando estou a jogar por equipa, jogo bem porque tenho aquela responsabilidade de fazer o melhor pelo país, por equipa, por tudo, e gostei muito da experiência, este ano aqui, para o ano vamos ver, se for convocada, vou de certeza absoluta. Mas está disponível para isso, até para continuar? Para continuar, para continuar, e não é só continuar, é continuar e melhorar. Muito obrigada. Obrigada também, obrigada.